Ainda não recebendo sobrinhos de surpresa que estava embaixo de cada cabelo A cada dois meses tem café com o presidente, tem pelo almoço com o presidente, tem a alasanha com o presidente, então a gente vai fazer o possível para fazer que esse café com o presidente se torne fixo a cada dois meses, o que a gente puder fazer, o marketing e o bem, que está à frente do marketing, o que a gente puder fazer para fazer com que vocês estejam bem, contem com a gente, contem com o presidente e, para mim, eu acho que o presidente tem que sim estar ao lado de vocês, tem que estar todo mundo conversando com vocês, tem que ter a porta aberta para discutir com vocês e contem comigo e contem com todos os gerentes encarregados aí, beleza? Tamo junto, tomo com o cacau. E aí, Paulo Henrique, presidente de marketing, a gente deu o máximo parceiro, nosso companheiro de marketing.